Respeitar todas as fases da vida é muito importante, esse é um lema da campanha. Dia 15 de junho foi o dia D, onde nacionalmente é reconhecido, desde 2011, todas as condições de negligência, violência psicológica, violência física e patrimonial, tanto pela família como pelas instituições, à pessoa idosa. Então, nacionalmente hoje, nesse mês, é reconhecido essa campanha muito importante e hoje eu vou destacar o espaço onde a pessoa vê que aquele idoso está sofrendo todas essas violências, denunciar é de suma importância. Hoje nós temos diz que denúncia, diz que sem o direito humano, temos o Ministério Público e nós aqui do CRAS, do município de Alto Garça, também abraçamos a causa, porque nós não temos a especializada, que é o CREAS. Quando chega a denunciar pelo CREAS, já passa por uma situação de violação do direito, mas, como temos o CREAS, nós abraçamos a causa. Então, resolvemos nós, do município, CREAS, Secretaria de Assistência, Prefeitura Municipal de Alto Garça, abraçar também essa campanha muito importante, Junho Violeta. Então, é para mobilizar mesmo a sociedade a denunciar, se vê alguma negligência e até mesmo não vendo, mas teve denúncias, teve algum indício de violência, pode contar com nós no município que a gente está para atender a todos. Lembrando também que existem vários tipos de violência, como a psicológica. É, a psicológica, para a visão de todos, é quieta, porque a maioria das vezes, até em outras situações, a psicológica se acalma mais no sentido de não querer denunciar, com medo da violência em si, mas todas são bem agressivas. Eu tenho por mim que, pelos todos os estudos que a gente faz nessa abordagem de violência, cada um mantém o seu dano, e cada pessoa sabe agir do seu jeito. Mas, assim, o respaldo mesmo, a política pública que temos no município, é as denúncias. Se não surgir as denúncias, não tem como nós, profissionais, poder dar o apoio que o idoso precisa. Então, é de suma importância a sociedade entender que também é o papel dela, é constitucional, esse papel dela de presença na vida, quem está sendo violado, o direito violado. E o idoso, ele é especial, a gente tem que respeitar todas as fases da vida. E ele está em uma fase que realmente precisa de mais atenção. E essa atenção tem que ser criteriosa, tem que ser um olhar mais cristalino. É assim que a gente enxerga nesse momento especial dessa campanha. Então, é essencial trazer esse momento de conscientização aqui para o município. Com certeza, com certeza. É assim, às vezes, fica tão obscuro. Nós, ainda linha de frente, se não receber a denúncia, como vamos saber? Então, essa é uma certeza maciça mesmo, que precisa haver toda essa conscientização da sociedade para que nós pudermos trabalhar e abraçar essa causa.